Fala pessoal, André falando aqui, tudo tranquilo? Como foi a virada de ano aí? Todo mundo passou bem? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando aí que parece, pelo que eu estou pesquisando aqui, que os preços já começaram a ter uma queda significativa aí, tanto de monitores quanto de periféricos, placa de vídeo, estava dando uma pesquisada boa aqui e eu reparei que deu uma caída legal. Vamos dar uma olhada juntos aí? Bora lá? Mas antes de mais nada, não esquece aí de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, dá aquela curtida para o algoritmo do YouTube estar mostrando para mais pessoas o nosso canal e nossa comunidade aí crescendo, tá bom? Vamos nessa então? Então galera, estou aqui no OBS Studio, vamos abrir aqui. Então, deu uma entradinha aqui na Terabyte hoje e eu reparei esses valores aqui interessantes, mais Rx 550 por 600 reais à vista, uma placa dessa aí, semana passada, semana retrasada, estava beirando 700, 800 reais. Está certo que aqui essa promoção vai acabar daqui um dia, dois dias, mas vendo aqui é capaz de cair ainda mais, então é legal estar de olho aí porque o dólar está caindo devagar, mas está caindo, parece que as empresas aí estão repassando aí ou tipo, está com muito, muito, muito produto em estoque, né? Então eles estão meio que desovando. Essa aqui eu já achei um pouquinho cara, apesar de gostar da marca, mas está puxadinho. O que mais aqui galera? Uma coisa que eu estava reparando, são a linha RTX, a linha nova aí de placas. Elas deram uma caída aí significativa, porque quando elas lançaram, por exemplo, essa RTX 3070 aqui, se bem que essa aqui é uma dual fan, essa aqui é um pouquinho mais simples. Mesmo assim, ainda é tecnologia RTX série 30. 4,5. Essa placa começou a 6, 7, 8 mil. A 30, 80, 10 mil, 11 mil. A 30, 90 nem se fala, né? Outra coisa também que eu andei pesquisando aqui, são os processadores que também estão aí tendo um desconto até que bacana. Caso aí de R$200, R$150, R$300, dependendo da loja, de diferença, para o que estava sendo vendido anteriormente, em 2020, né? Essa aqui, a placa-mãe, R$579. Olha quanto ela estava, R$803. Essa aqui, R$1033 para R$779, então, quer dizer, uma caída boa. Essa Asus TUF H310 aqui, chipset LGA Intel, R$479, estava quase R$700, praticamente 30, 40% de desconto aí, é bastante. Vamos aqui, vamos dar uma pesquisada, eu quero ver monitores, galera. Monitores, eu estava vendo. Estava vendo também. Vamos ver aqui. Olha isso aqui, galera. De R$2045,00 por R$1459,00. Está caindo muito, está caindo muito. E está interessante esses preços, olha. Essa aqui, olha. Monitor Gamer. Não dá para ver a marca aqui. Vamos abrir. HQ. HQ, 24 polegadas, LED RGB, 165 MHz, 1 milissegundo, curvo, FreeSync, borda ultrafina. Interessante, ó. R$1686,00, estava quase R$2.000,00. R$1,900,00. Na verdade, o que eu estou procurando é um monitor nessa casa aqui, olha aqui, da Chipart, do site da Chipart aqui, R$1.353,00 à vista. Curvo, da GameMax, 144 Hz. Bacana, bacana o preço. Vamos ver se eles têm aqui, Gamer, tá, tá, esse aqui ele não vai ter. O 32 polegadas, esse aqui já está um pouquinho puxado, né? Mas é pelo tamanho também, né, galera? É meio grande. Vamos dar uma olhada aqui, eu vi na Kabum. monitor ultrawide, LG ultrawide. Vamos ver aqui. Sem som integrado, sem nada. Olha aqui, ó. R$1.369,00, ele estava saindo em R$2.100,00. É. Puxadinho, estava puxado. Aí eu vi que ele andou caindo aí para R$1.700,00, R$1.600,00, agora está esse valor aqui. Então, quer dizer, eu acho que é possível os valores estarem diminuindo mais ainda, né? Então, vamos ver aqui também as placas de vídeo. Entrei aqui no site da Chipart de novo. É aqui, uma 3060 Ti, ó, da Gameward. Não, é uma marca ruim, é uma marca muito boa, tá? Uma marca aí, tem muita gente que não conhece, mas essa marca, ela é, ela é boa sim. R$3.930,00 no boleto. Essa placa, ela estava vendida, ela estava sendo vendida a R$4.500,00, R$5.000,00. A vista. Aqui está R$3.900,00 a vista. Então, também deu uma caída boa. Olha essa R$30.70,00 aqui da EVGA, R$5.000,00 praticamente a vista. Meu, caiu muito, caiu muito, porque essa placa aqui era vendida a R$7.000,00. Caiu R$2.000,00 praticamente. Vamos ver aqui da PCIES, R$30.80,00. E as placas da PCIES, você vê no review ali na Adrenalina e você vê que as placas da PCIES estão top, estão boas pra caramba. Elas trabalham aí com o clock igual da série Founder, mas mesmo assim ele ainda tem um boostzinho ali, trabalha até um pouco acima. E também vem com o programa pra você da overclock. Beleza, esses aqui são da chipart. Vamos ali na terabyte. Nós já viemos aqui, nós já falamos delas. Só que não falamos das RTX. Vamos ver as RTX aqui. RTX, placa de vídeo Galaxy GeForce 3070, R$4.800,00. Olha, 3070 aqui, Ventus, R$4.500,00. Nossa! Caiu bastante mesmo. Isso aqui eu nunca ouvi falar dessa marca, mas também, né? R$30.90,00, R$13.000,00. Isso aqui precisa pôr um pulmão junto. É braba. Isso aqui é nervosona. Vamos ver essa aqui, Colorful. R$30.70,00, R$4.800,00. Aqui eles não tem a R$30.60,00. Vem ter a R$30.60,00. Tem, tem, mas tá... Cadê? Aí, R$3.700,00. R$3.800,00. É, tá na faixa, tá no... Aí. R$3.800,00, Ravista. Certo. É, tá até mais barato lá, ó. Aqui tá R$3.900,00. E aqui na Kabum... Vamos ver as RTX aqui na Kabum. RTX 30. R$3.700,00. R$3.700,00, R$5.000,00. É, aqui na Kabum já é um pouco mais puxadinho. R$3.700,00 aqui, ó. R$5.000,00. Mas é isso aí, galera. Parece que os preços aí estão diminuindo. Tá caindo. Então, vamos esperar, né? Vamos ver lá pra junho, julho. Eu acho que vai ser a hora da gente começar a ter umas quedas bem, bem... Bem maiores, né? Vamos torcer pra não ter nada no meio desse caminho, né? Porque nós não aguentamos outro problema, né? Pelo amor de Deus. Então, tomara que esse ano aí seja o ano da gente recuperar aí os valores antigos, né? Pra gente tá podendo fazer uns upgrades. Tá muita coisa nova vindo. Mas, infelizmente, tá muito puxado, né? Tá muito puxado ainda. Tá bom, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o teu like. Se inscreve no canal. Não esquece daquela forcinha pra gente aí. Tamo começando e toda força é muito bem-vinda. Legal, gente? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E eu fui! Um forte abraço.